Eu sou Alex Rabaioli e o tema de hoje é Quebrando os padrões sociais de beleza na atualidade Você já se sentiu feio ou feia, fora do padrão, incomodado ou incomodada, buscando esconder as supostas imperfeições em seu corpo, já se comparou aos artistas da televisão, aos modelos das revistas, aos corpos esbeltos e musculosos dos fisiculturistas? Esse debate é bastante presente no momento atual. Professora Maria da Consolação Tavares afirma Essa luta entre o que somos e o que gostaríamos de ser acaba criando um interjogo constante entre a energia pulsional e a pressão de ordem social. Diante disso, somos pressionados a concretizar em nosso corpo um padrão tido como o ideal disseminado em nossa cultura. Essa busca desenfreada por um padrão de beleza acaba gerando uma insatisfação com o corpo. Não seria a hora de diminuir as cobranças e buscar um novo sentido para a vida que esteja além da estética? Um plano de atividade física e alimentação que não estejam condicionados à busca por perfeccionismo e nem visando a comparação com o outro? Encontrar a melhor versão do ser e estar neste mundo? Valorizar as diferentes belezas no contexto social? E como é maravilhosa a diferença, né? As múltiplas cores, as diversas opiniões e visões sobre o mundo, as formas de amar, abraçar, tocar a alma um do outro. Como esse multicultural preenche lacunas da existência humana, não é? Portanto, nunca esqueça que você é protagonista de sua história e precisa levantar-se quantas vezes for necessário para ser quem quiser ser, mesmo que para isso tenha que incomodar quem duvida da importância da diversidade. Esse foi o podcast de hoje, com o tema Quebrando os Padrões Sociais de Beleza na Atualidade. Toda semana um novo assunto. Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado!